Olá minhas queridas, espero que esteja tudo bem convosco. No vídeo de hoje vou partilhar convosco alguns truques para prolongar a duração do vosso bronzeado e também para ajudar a realçá-lo e que a pele esteja bonita enquanto está bronzeada. Eu sei que vocês costumam perguntar isto com frequência e agora que estamos na altura da praia muita gente já foi de férias e tudo mais, querem saber como é que podem prolongar o bronzeado que conseguiram durante as férias. Portanto, vou-vos dar várias dicas quanto a isso e no final do vídeo também vos vou dizer como é que podem ganhar umas pulseiras iguais a estas que estou a usar. Para começar, temos que pensar na saúde do bronzeado em si, portanto ainda antes de nos preocuparmos com fazer durar o bronzeado temos que nos preocupar com o bronzeado que adquirimos. Assim é importante usar protetor solar para nos protegermos dos raios porque não adianta de nada apanhar um escaldão a pensar que o bronzeado vai ficar mais forte ou não sei o quê, porque depois a pele acaba por escamar toda, o bronzeado acaba por desaparecer e estamos também a pôr a nossa pele em risco. Portanto, usem sempre a proteção solar, reapliquem várias vezes ao longo do dia. Se quiserem podem optar por uma fórmula que ajude a estimular o bronzeado e assim estêm a pele protegida mas continuam a conseguir bronzear-se um bocadinho. Outra coisa que podem fazer ainda antes de começarem a expor-se ao sol e também durante e após a exposição solar é tomar um suplemento que ajude a pele, nomeadamente com o bronzeado. E existem dois tipos principais de suplementos que vocês podem espreitar. O primeiro é um suplemento simples de beta-caroteno. O beta-caroteno é um precursor da vitamina A e ajuda também na produção de melanina da pele e, portanto, ajuda a estimular a produção do bronzeado, ao mesmo tempo que a pele se defende um bocadinho mais das radiações. Ele não substitui o protetor solar, obviamente, simplesmente ajuda a produzir a melanina para que a pele fique mais bronzeada e tem este tipo de suplemento que é económico e que dá para dois meses. Existem também outros suplementos como este Sun Sublime da Nutre-Off que não só tem os beta-carotenos, como também tem alguns antioxidantes e também alguns óleos hidratantes para que a pele se mantenha mais protegida e defendida do sol e também para evitar a segura causada pela exposição solar. Este suplemento, por exemplo, já só dá para 30 dias, mas tem mais alguns benefícios. Claro que antes de tomarem, seja o que for, tem que confirmar que não tem contraindicações para algum problema que vocês possam ter, mas caso contrário, eu e minha mãe tomamos suplementos de caroteno todos os anos e que eu acho que realmente ajudam. Depois da nossa pele estar protegida, também é importante, após a exposição solar, sabermos como cuidar da pele para garantir que ela se mantenha hidratada e que tem menos tendência a sair e, portanto, a perdermos o bronzeado tão depressa. A primeira dica que eu vos posso dar é usar um óleo de ducho no ducho logo depois de virem da praia, da piscina e no dia-a-dia normal, porque como a pele está mais seca devido ao sol, ao sal, ao cloro, enfim, um óleo é muito melhor para limpar a pele sem agredir e sem causar-se cura, ao mesmo tempo que repõe um bocadinho aquela hidratação que se perdeu. Eu tenho algumas sugestões para vocês. Um deles é o óleo de ducho de Ostrin, que vocês já sabem que eu adoro. Para pessoas com a pele mais normal, sem grande sensibilidade, eu acho que este óleo de ducho é excelente. Vocês já me ouviram falar sobre ele tantas e tantas vezes. E outro semelhante, que também cheira super bem, é o da Nuxe. Este é o óleo de ducho prodigioso, eu também já vos falei dele antes. E este aqui tem partículas douradas e algumas delas ficam na pele depois de tomarmos o ducho e, portanto, logo após o ducho, a pele está um bocadinho mais luminosa do que o habitual. E ao ser um óleo também ajuda a hidratar a pele. Para quem tem a pele mais sensível, as opções da Bioderma ou da Uriage são as mais indicadas. A da Uriage, o Xemoso, não tem mesmo perfume nenhum. Portanto, para quem tem eczema, espesorias, esse tipo de coisas, é uma excelente opção. O da Bioderma é uma excelente opção para toda a família, que vocês também sabem que eu adoro. Depois do ducho, também é importante repor a hidratação da pele e ajudar a protegê-la das agressões externas. E para isso, nada melhor do que um hidratante. Eu, no verão, gosto de usar sempre um After Sun, como por exemplo este Fotoderma da Bioderma, que eu gosto bastante. Se vocês viram o meu vídeo sobre cuidados solares, eu dei mais algumas questões de After Suns e também protetores solares nesse vídeo. Portanto, podem ir lá e espreitar se ainda não viram. Mas eu gosto bastante de usar After Suns porque eles são hidratantes, mas são leves. Ajudam a prolongar a duração do bronzeado. E têm também uma função mais refrescante. Por isso, sobretudo durante o período em que se está de férias, quando se chega a casa ao final do dia, passar um After Suns no corpo é mesmo super agradável. Porque ajuda mesmo a refrescar a pele, a hidratá-la e a acalmá-la. E, obviamente, depois ajudam também a prolongar a duração do bronzeado. Há também alguns After Suns que têm propriedades que intensificam o bronzeado. Quase como um autobronzeador incluído. E, portanto, eles também são uma boa opção. Para quem não quiser usar um After Sun ou para depois manter após as férias, eu acho que escolher uma boa loção hidratante também é importante. A maior parte das pessoas não gosta de cremes muito gordos nem muito pesados durante o verão porque a pele começa a colar e fica um pouco desconfortável. E, portanto, nesses casos, eu acho que escolher um leite que seja hidratante o suficiente, mas mais leve, é uma boa opção. E eu tenho gostado muito deste da Neutrogena, que é o óleo em loção para pele seca. Eu, ano passado, usei um do género da Nivea e falei-vos dele na altura. Mas, este ano, não experimentei este da Neutrogena e eu gosto ainda mais deste. Ele é mesmo incrível porque é uma loção, um leite, é bastante levezinho, não deixa a pele nada gordurosa, mas como tem o óleo, tem uma capacidade um pouco mais hidratante do que as loções normais. E o óleo ao ser tão hidratante também deixa a pele com uma sensação bonita e luminosa e suave ao toque. Outra opção é também o leite da linha Prodigyuse da Nuxe. Este leite, tal como eu falei do óleo de douche, tem partículas douradas que naturalmente dão uma luminosidade incrível à pele e que ajudam a realçar o bronzeado. Portanto, se vocês quiserem um leite que seja levezinho, que tenha um cheiro agradável e ao mesmo tempo que dê luminosidade à pele, esta aqui é a opção ideal. E claro que uma pele mais luminosa é uma pele mais subliminada e com um bronzeado mais bonito. Eu acho que não é nada mais bonito do que a pele estar bronzeada e luminosa. Eu acho que às vezes a pele, mesmo que seja bronzeada, se tiver um aspecto seco, também não fica nada bonito. Portanto, eu sou super fã de dar luminosidade à pele. E além das loções, obviamente, há uma maneira de dar um brilho extra à pele, que é com os óleos secos. Estes óleos são subliminadores, deixam a pele com um aspecto super luminoso, super saudável e ficam mesmo muito, muito bonitos. E aí existem dois tipos de opções. Esta aqui é a opção normal, que é um óleo hidratante, não tem brilho nem nada do género, simplesmente deixa a pele bastante hidratada, mas luminosa. E como é um óleo seco, mesmo quem não gosta daquela sensação de creme na pele, o óleo seco é logo absorvido e, portanto, não deixa uma sensação gordurosa, nem pesada, nem nada do género. Eu sei que muitas vezes quem não gosta de loções ainda tem mais medo dos óleos, mas os óleos secos funcionam super, super bem para essas pessoas. Mas existem também os óleos dourados, como este aqui, que é igual a este da NUX, só que tem partículas douradas. E este, quando se aplica, realmente dá um brilho incrível na pele. Ele quase quer um iluminador para o corpo inteiro. E, portanto, ele pode-se usar tanto concentrado para dar mais luminosidade, ou então algumas gotinhas misturadas com um hidratante, ou em zonas específicas, como, por exemplo, aqui na linha da clavícula, na parte da frente das pernas, enfim. Fica mesmo muito, muito bonito e, portanto, eu sou super fã dos óleos, vocês já sabem disso. Outra coisa importante a ter em conta quando se quer prolongar a duração do bronzeado é que nós não queremos que as nossas camadas celulares da pele se renovem com muita rapidez porque, se isso acontecer, o bronzeado vai desaparecer mais depressa. E, então, para isso, nós devemos evitar todo o tipo de esfoliação, seja ela física ou química. Portanto, evitar esfoliantes físicos rosto e corpo. Mas, também, se vocês costumam usar sérums ou tratamentos que têm ingredientes esfoliantes, como, por exemplo, os ácidos ou os retinóis ou essas coisas assim, é uma boa opção se vocês quiserem realmente intensificar e prolongar o vosso bronzeado durante estes meses e evitarem usar estes produtos e usarem coisas mais hidratantes. Tal como nós hidratamos o corpo, também temos que hidratar a pele do rosto. Pode-se usar um produto para prevenir as manchas, como uma vitamina C ou alguma coisa do género, mas, para a maior globalidade das pessoas que não têm este problema de manchas, eu aconselharia simplesmente investir num sérum hidratante para manter a pele mais radiosa, mais luminosa e hidratada. Estes sérums com ácido hialurónico, apesar do ácido hialurónico ter ácido no nome, não é um ácido esfoliante, é um ácido com propriedades hidratantes e, portanto, que ajuda a manter a pele mais hidratada. E, portanto, introduzir um sérum hidratante na rotina, em vez de um esfoliante, ajuda a manter a pele hidratada e a prevenir que o bronzeado desapareça tão depressa. E podemos também, no caso do rosto, como às vezes a pele fica mesmo muito seca, desidratada, com algumas linhas e assim, podemos investir também em máscaras hidratantes para prevenir essa perda de água e manter a pele mais luminosa. E existem estas máscaras, que eu já tinha falado de uma deste género, da Uriage, e esta da Neutrogena agora é nova, que é a máscara da linha Hidrobluse. Toda a linha Hidrobluse da Neutrogena é para dar super hidratação. Mas esta é uma máscara noturna e, portanto, nós aplicamos à noite antes de ir dormir. Ela tem assim uma textura cremosa, mas leve. Funciona como se fosse um hidratante de rosto, mas nós aplicamos à noite uma camada mais generosa e deixamos absorver. E realmente ela ajuda a hidratar a pele durante o tempo em que estamos a dormir e assim prevenir a desidratação. E também podemos fazer algumas destas máscaras de tecido, que esta neste caso é de hidrogel, que podemos manter no rosto durante 20, 30 minutos para reforçar a hidratação da pele. E eu sei que este vídeo é tudo sobre hidratação, mas é a parte mais importante de manter uma pele bronzeada e bonita. Portanto, fica a dica. Passar agora à última dica, e peço desculpa se o ângulo da câmera ou alguma coisa mudou, mas a minha câmera de filmar ficou sem bateria e tenho que filmar este último clipe no meu telemóvel. Mas a última dica para prolongar a duração do bronzeado é evitar fricção. Portanto, se vocês costumam usar roupas muito justas, por exemplo, ou com tecidos muito rígidos, devem tentar evitar fazê-lo durante esta altura porque a fricção na pele, por exemplo, das calças de gangue e coisas do género, faz com que a pele escame mais depressa e, portanto, o bronzeado desaparece mais depressa. É melhor usar peças mais leves, de materiais mais naturais, como o algodão e o linho, que deixam a pele respirar e assim também fazem com que o bronzeado dure mais tempo. O mesmo se aplica quando tomarem banho, por exemplo, evitem esfregar a toalha na pele e tentem secar a pele só com pequenos toques com a toalha porque, ao evitarem fazer a fricção, estão novamente a evitar que a pele saia tão depressa e, portanto, ajuda o bronzeado a durar mais tempo. E pronto, minhas queridas, estas eram as dicas que eu queria partilhar convosco. Agora vou-vos dizer como é que podem ganhar umas pulseiras iguais às que eu estou a usar, que eu gosto imenso e que eu acho que ficam muito bonitas com o bronzeado, não só por serem douradas, mas também porque este tom coral ajuda realmente a realçar o bronzeado. E vocês podem ganhar duas pulseiras iguais se comprarem dois produtos da Nuxe no site da Skin até ao final do mês de Agosto. A marca Nuxe é a marca do mês de Agosto na Skin e, portanto, todos os produtos estão com 25% de desconto. Eu acho que alguns até têm um bocadinho mais, mas pelo menos 25% de desconto têm, de certeza. E se comprarem dois produtos, podem usar este código que eu vou pôr aqui e, ao usarem esse código e comprarem dois produtos, recebem gratuitamente as pulseiras. Este é um código que a Skin criou para mim e, portanto, se vocês quiserem as pulseiras, têm que usar esse código para as poderem receber. Eu acho que vale imenso a pena não só aproveitar a promoção como ainda receber um miminho. E eu também vos agradeço se vocês usarem o código, obviamente. Como já é hábito, eu deixo-vos os links todos abaixo do vídeo. E eu também vou fazer, em breve, um vídeo dos meus top 5 produtos favoritos da Nuxe para vos ajudar a escolher se vocês quiserem. Além disso, até ao final do dia de hoje há uma campanha também de portos grátis na Skin. Portanto, se vocês viverem no continente e gastarem 10 euros, têm portos grátis. Se forem das ilhas, têm que gastar 35 euros. E os portos são grátis em encomendas com menos de 2 kg. Não é preciso usarem nenhum código. Portanto, eu acho que vale ainda mais a pena aproveitar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem mais algumas dicas que querem partilhar, por favor, deixem lá embaixo. E eu vejo-vos no próximo. Tchau!